Arranca hoje a primeira edição do Coteiro Gastronómico Bem Comer. Até 31 de outubro, visite os 15 espaços aderentes e desfrute do menu saudável, sustentável e saboroso. Pode consultar todos os menus no site do Teixe de Braga. É já na próxima quarta-feira que começa também a nossa nova iniciativa, o ciclo de conferências AEB do Marketing arranca com o tema Marketing na Era da Inteligência Artificial, com um evento realizado em parceria com a Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e no qual ainda se pode inscrever. Saiba tudo no nosso website. Ainda esta semana, no dia 17 de outubro, a AEB, em colaboração com o IPCA, promove uma sessão de esclarecimento online sobre o curso Transformação Digital para Líderes. Não perca esta oportunidade de se preparar para liderar na era digital. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.